. Pô, rapaziada, bom treino, ótimo treino. Isso aí, tem que ser assim. Valeu, professor, valeu, valeu, professor. Valeu, professor. Ei, vem cá, vem cá, vocês três, vocês três. Vamos começar um pouquinho. Seguinte. Então, rapaziada, vocês são três jogadores essenciais para esse time. Domingo tem jogo importante para a gente buscar a liderança, certo? Conto com a cooperação de vocês. Professor, já aprendendo a palavra, eu, como capitão do time, tenho que tomar esse cuidado. Então, a gente vai para casa, vai descansar. Amanhã a gente já vai concentrar. Então, vamos se alimentar direito. Vamos dormir cedo. Para domingo a gente chegar 100%, chegar inteiro para ganhar esse jogo e conquistar a liderança. Show, rapaziada. Deixa eu mandar um áudio para a rapaziada aqui. Fala, time, beleza? Seguinte, rapaziada. Estou indo dormir. E vamos focar, né? Porque amanhã a gente tem jogo importante. Então, bom descanso para todos aí. Durmam bem. E amanhã é um grande dia. A gente se encontra no café da manhã. Abraço. É nóis. Vamos, time! Durmam bem. E amanhã é um grande dia. A gente se encontra no café da manhã. Abraço. É nóis. Vamos, time! Grande, capitão. Também já estou indo dormir cedo, rapaziada. Vamos dormir cedo hoje. Que amanhã é dia de vitória, hein? Abraço, rapaziada. Tamo junto. Encontro no café da manhã. Abraço. É nóis. Vamos, time! Bom, meu capitão. Boa. Pode deixar que a gente já está indo dormir. E geral, geral, indo dormir cedo. Porque amanhã é um dia muito importante, hein? É nóis, time! Vamos, time! É para a balada, né, papai? Só uma espiadinha hoje, né? Não, mas eu jantei agora, tô indo para o hotel descansar. Tô bem contente que a equipe foi concentrar cedo. O Boleiro, o Boleiro tá de parabéns, cara. Tá comandando a equipe. Tá sendo líder de verdade. Então, que pode ficar tranquilo que amanhã a gente vai conquistar os três pontos com certeza. Pode ficar tranquilo. Só um pouquinho. É o Boleiro. Tava falando bem do Karate agora. E ele tá quebrando na noite. Não. Ele me paga. Não. Ele me paga amanhã. Mas ele me paga. E aí, tudo bem? Eu sou jogador de futebol, dez e faixa. Vou te mostrar a minha carteada. E aí, tudo bem? Não sei se você percebeu aí que eu sou jogador de futebol. Vou te mostrar o meu molejo europeu aqui. De novo atrasado, Boleiro? Ô professor. O pessoal já tá aquecendo, cara. Tava quebrando tudo da noite ontem, né? Ô professor. Nossa, eu fui dar uma espiadinha. Espiadinha nada. Eu vi. Tá, professor. Calma. Só uma soltadinha na muscula. Tá, tá. Já tá atrasado. Bora se fadar e vamos pro jogo. Tranquilo. Hoje eu vou dar show. Hoje eu vou dar show, professor. Olha aí, esposa. Olha só. Olha só. Olha só. Olha, professor. Vai lá! Tem que voltar! Bora, pai. Bora. Bora. Relaxa o coração, pai. Vem comigo. Bora, bora. Curza, cruza, cruza a área. Curza, agora. Vai, bora. Bola, bora. Bola, bora. Bola. Bola. Bola, bora. Bola, bora. Bola, bora. Bola, bora. Tá bom! Tá bom! Professor, professor, calma o coração! Boleiro, soca! Vem, vem, vem! Vamos, Boleiro! Vamos, Boleiro! Boleiro, por que você joga a bola pra fora? Vai! Vai que me substituir aí de cansaí do cachorro. Vamos final, Boleiro. Boa! 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 Boa, Boleiro! Eu bravo contigo que você tá lá na noite, dando espetáculo hoje pra mim. Professor, fica tranquilo, professor! Já ouviu falar aquela frase, time que não bebe não ganha? Apesar que no time aqui só eu que bebo, mas só eu que dou show, né? Vamos comemorar hoje? Vamos comemorar? Vamos pra balada! Vamos! Hoje vamos! Só que depois desse show de hoje, o senhor tem que me pagar uns Danone. Sempre no Miguel, né? Ah, bora, professor!